Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! Por mais que o Unpunch Man seja uma paródia bem sucedida de vários mangás shonen, ele possui características únicas que fazem os fãs teorizar até hoje. E uma das coisas que levanta tantos questionamentos é a verdadeira origem do poder de Saitama. Será mesmo que o personagem ganhou os seus poderes da forma como achamos? Ou existe algo a mais? Isso é o que vamos discutir nesse vídeo! Música Sim pessoal, vamos aqui trazer algumas teorias sobre a verdadeira origem do poder do Saitama. A gente sabe sobre aquele treinamento doido, maluco que o personagem fez, mas será que existe algo além disso? Será que mais além daquele treinamento existe alguma coisa que não foi nos apresentada ainda, tanto na webcomic quanto também no mangá? É o que a gente vai falar disso logo depois do seu like, de você se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos fãs de Unpunch Man. Participe lá do nosso Discord, a gente sempre está conversando e discutindo mais coisas relacionadas a Unpunch Man. Você também pode ajudar o canal do Kiki Brasil se tornando membro aqui do canal, só você clicar aqui no botão de Seja Membro e você participa aqui do canal, compramos a partir de R$1,99 mensais e é claro, você pode ajudar o canal também comprando através dos nossos links da Amazon. Nossa árvore de links está aqui embaixo, você compra, seleciona ali e aí você ajuda a nós com aquela comissãozinha. Logo de cara, no começo de Unpunch Man, nós fomos apresentados a forma como o Saitama denuncia os poderes. Sem nem esconder, sem nem criar nenhum mistério ali, o One acaba nos explicando que o poder do Saitama foi algo muito simples de ser criado, dele ter ganhado este poder e por mais que ele tenha um poder tão incrível de derrotar os seus inimigos com apenas um soco, ele acaba nos revelando que não foi nada mais nada menos do que um treino físico, aonde ele acabou realizando sem flexões, sem abdominais, sem agachamento e uma corrida de 10 km por dia num período total de 3 anos. E tudo isso de uma forma muito consistente, de uma forma planejada, acabou dando os poderes para o nosso protagonista durante todo esse tempo que podemos acompanhar o Unpunch Man. Mas, será que foi só isso? Será que foi apenas isso que tem a capacidade de dar um poder tão grandioso para o Saitama, ao ponto dele derrotar os seus inimigos com apenas um soco? Lotus acabou trazendo uma teoria bem interessante sobre os desejos dos personagens e como isso pode ter afetado neste grandioso poder do Saitama. Vamos começar aqui pelo King, né? O King é aquele herói de classe S que sempre sonhou, desde antes de se tornar famoso, sempre sonhou em jogar todos os jogos. O seu objetivo era conseguir jogar todos os jogos que existem na face da Terra e ter ali como prioridade todos os consoles. E ali, quando ele deseja isso em seu coração, ele foi colocado como um herói de classe S. Então, meio que conseguindo chegar a este patamar, o King hoje consegue ter acesso a todos os jogos que saem e até mesmo jogos antecipados. Antes de qualquer um ter acesso a este jogo, o King já tem eles em mãos. Então, é por isso que o personagem se torna um classe S para ter acesso a estes jogos com exclusividade. Um desejo que veio do coração do personagem que acabou dando em toda esta sequência. Outra personagem que também tem o seu desejo fundamentado em um Pochman é a Tatsumaki, que queria ser alguém que não dependeria de ninguém e resolver todas as suas questões de uma forma fundamental e ainda proteger a sua irmã. Mesmo sendo usada como cobaia, em laboratório ela ganhou um poder para atingir o seu objetivo. Hoje, ela é a segunda mais forte da classe S e ela tem um poder astronômico paranormal e tem a força para conseguir proteger a sua irmã de qualquer perigo. É ou não é um desejo para ser realizado? Vamos também falar de Atomic Samurai que queria dominar todos os estilos das espadas, que queria dominar o caminho da espada custe o que custar e acabar se tornando um baita de um espadachim. Então, ele acaba aprimorando seus embates e consegue chegar no nível de classe S, se tornando um espadachim que consegue cortar todas as coisas. Vamos falar também de Garou que queria se tornar o monstro maior de todos e que ele acabou conseguindo. Na webcomic, o próprio personagem acaba solando quase todos os heróis de classe S. Só faltou o Blast, mas ele acaba conseguindo derrotar todos os heróis de classe S, inclusive Atatsumaki, e além disso tudo, ele só é parado porque o Saitama quis intervir. Sendo o mais forte, até mesmo com quase todos de classe S, a gente percebe que o Garou também teve o seu objetivo e o seu desejo atingido por uma outra pessoa, um outro alguém. E por fim, temos Saitama. O Prota, que queria ser o personagem que conseguisse derrotar qualquer um dos seus adversários, todos esses vilões, com apenas um soco, ele arde esse desejo de uma forma a colocar todas as suas forças em um treinamento físico que na nossa cabeça não faz nenhum sentido, mas que ele realmente acaba fomentando de todas essas questões, fazendo com que a gente tente entender ali de uma forma tão eficiente e que ele consiga realmente fazer com que os poderes ali dele sejam equivalentes de uma forma crucial para destruir os inimigos. Então esse desejo ali do Saitama, mais o treinamento que ele acaba ocasionando, acaba gerando um poder astronômico como nenhum outro, ao ponto de destruir os seus inimigos, ou até mesmo as carapaças que eles acabam utilizando, como no caso que ele fez com o Garou, tudo isso para fomentar ainda mais os poderes do personagem. Mas, então, observando todos esses desejos, observando então todas essas forças de vontade desses personagens, o que seria capaz de dar esses poderes para eles? Quem seria capaz de fomentar um poder tão absurdo como o poder do Saitama, ou até mesmo o poder da Tatsumaki, ou a transformação de Garou? Bom, nós já temos esse personagem, e esse personagem possivelmente seja Deus. Claro que nós estamos falando de o Deus de One Punch Man, e que tem todo um mistério relacionado ali, a forma como a obra vai seguir com o Blast. Mas, o personagem parece ser alguém ali que é capaz de dar poderes às pessoas, algo que arde em seus corações, e assim como ele fez com o Homeless. Ele acabou dando um poder para o personagem, que ao sentir o que estava no coração dele, ele acabou fazendo com que o personagem ganhasse algo, que pudesse transformar uma sociedade, que pudesse transformar as pessoas ao seu redor. Mas, o que seria essa capacidade de entender o que estava no coração do Homeless? De ter esse desejo no coração do personagem, ao ponto de fazer com que ele seja extremamente forte? Vocês acham que existe uma possibilidade do Deus ainda ser alguém completamente misterioso, mas ao mesmo tempo estar jogando dados? Ao ponto de observar quais são os desejos dos corações dessas pessoas, para que eles consigam evoluir ainda mais em seus poderes? A forma imensurável de Deus de One Punch Man demonstra que existem certas possibilidades que ainda são incalculáveis. A gente sabe que o Deus de One Punch Man ainda é muito, mas muito misterioso, mas algumas coisas já são decifráveis para nós, como o poder de doar poderes, assim como ele fez ali com o Homeless, e também o poder de telepatia, como ele conversa ali com o Flash Flash e também com o Saitama, e da mesma forma como o Blast acaba intervindo nas ações das caixas relacionadas ali a Deus. Ele tem a capacidade também de mexer nos pauzinhos, pelo que parece, para o bem e também para o mal. Então é por isso de observar o Deus jogar dados nessas situações, para ver o que vai acontecer com a sociedade e também com as pessoas, e que talvez ali o Blast seja essa linha que a gente vai poder acompanhar sobre a introdução de Deus nas próximas sagas de One Punch Man. Agora, basta a gente entender o que se passa na cabeça de Deus e se ele realmente é a origem dos poderes do Saitama e de todos os heróis ou não. A gente sabe que existe uma quebra de clichê muito grande em One Punch Man sobre poderes, sobre personagens e essa brincadeira que o One faz na sua webcomic, e isso é algo fundamental. Mas teorizar nunca é demais quando se tem um personagem que definitivamente dá os poderes que ardem nos corações das pessoas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa teoria. Acho que faz um pouco mais de sentido, não entendem realmente se Deus pode ser a origem dos poderes do Saitama. Deixe aqui nos comentários que a gente vai discutir e conversar ainda mais sobre todas essas questões. Saitama tem um poder absurdo e a gente fica realmente teorizando e conversando sobre realmente a origem desses poderes. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a permanecer no ar. Gente, vocês não sabem a quantidade de pessoas que aparecem aqui no canal porque você deixou uma simples hashtag, um simples comentário, tudo isso pra fomentar ainda mais a comunidade de One Punch Man aqui no YouTube. A gente vai conversando, vamos discutindo e a gente vai teorizando ainda mais. Isso é tudo, pessoal! Valeu!